Para subir na mezzanine, você precisa trabalhar com... Não é bom? Não é. É bombom de alcatra. Bombom de alcatra, uma carne neutra que dá para fazer muita coisa. O problema é que isso aqui é Masterchef. É fácil demais. Todos vocês vão ter, para fazer o bombom de alcatra perfeito, um tempo de 5 minutos. 5 minutos? Vocês vão começar com 5 minutos. Quem vai decidir o tempo adicional a 5 minutos é a sorte. Essa é a roleta Masterchef do tempo e dos ingredientes da prova de hoje. Quanto menos tempo, mais ingredientes. Quanto mais tempo, menos ingredientes. 25 minutos e 6 ingredientes mais bombom de alcatra. Foi bom. 15 minutos e 8 ingredientes. 15 minutos e 8 ingredientes. Tá bom, vai lá. É isso. É. 15 minutos e 7 ingredientes. O que você quer? Tanto faz. Tanto faz? Eu coloco a minha força nesta roleta e rezo. Aê, santa. Seus desejos se realizaram? 10 minutos. Vai acabar rápido essa palavra. 10 minutos mais os 5 e 8 ingredientes. Esse negócio só para? Tá, só 10. 10 minutos. Quase voltou. Quase voltou. Mas tá bom. Vai lá, meu querido. O que você quer, Vitor? 20 mais 6. 35 minutos e 4 ingredientes. Tá bom. 35 minutos na roleta e 3 ingredientes apenas. É o que eu consigo fazer. Eu não consegui raciocinar em outra receita na cozinha. E eu vou apostar nisso. Mas eu tô confiante e vou fazer o melhor possível para que dê certo. Hoje vai ter muito que tartar. Carpátio. Hoje a carne crua vai comer. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um flé alpoavre. Flé não. Um alcatra alpoavre com cogumelos salteados. É, eu vou fazer a carne seladinha. Um creme de alho poró. Uma saladinha de gula com tomate e um crocante de alho poró. Pra dar uma texturinha. Já começa a bater ansiedade e já vai conversar com a galera pra ver se passa o estresse. O que a gente consegue fazer em 15 minutos, né? Nem um misto quente, às vezes. Mas eu vou fazer um bombom de alcatra com um molho à base de cogumelo, né? Um molho de cogumelos e uma batata fondant bem pequenininha, né? Uma batata que ela é com a manteiga e água. Talvez eu consiga me destacar porque eu tô indo um pouquinho... Eu acredito que eu tô indo um pouquinho pra fora do padrão hoje. Cinco minutos pro final. Cinco. Você tá louca, Ana? Tenho que abrir a carne, passar a mostarda, colocar o presunto, rechear com a rúcula, ainda passar o barbante. Olha todo esse processo. Dez segundos. Nove. Vai. Oito. Sete. Seis. Ai, Gabriela. Cinco. Bora. Vamos, Gabriela. Quatro segundos. Três. Dois. Um. Deirou. Para tudo. Parou. Vamos começar com um tartar. Gabriela C. Faz muito tartar, muito. Mas esse tartar, só a cara dele não dá vontade de comer. Parece que ele é cozido, ó. Parece um hambúrguer cozido. Me diz, eu não consigo experimentar isso. Sim, Chef. Andrea, por favor. Sua carne tá no ponto bom. E com três ingredientes que você tinha, você conseguiu fazer uma entrega boa. Vem na lista. Quantos ingredientes? Sete. Sete? Faz isso. Foi. Vontade de sair correndo e gritando, juro. Vinícius. Tu usou bem o creme de leite. Ele não tá grosso. Tá com o sabor da carne, tá com o sabor do cogumelo. Tá muito bom o teu molho. Obrigado. E a carne tá ótima também. Parabéns. Isso daí tira um peso das minhas costas. Então o prazo tá pelo menos agradável. Victor. É bom. O meu processo é um pouquinho mais reduzido. Aí no clássico, Vendadeia Filho Quavo não vai o creme de leite. Mas todo mundo bota o creme de leite. Todo mundo. Eu não sabia dessa, não. Legal. É verdade. Eu não boto, eu não boto. É uma outra versão. Pâmela, vamos aí finalizar? É. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não deu, não deu ponto, né? Não deu tempo. A ideia foi boa, porém a execução não chegou. Tá certo. Tiveram três trabalhos que ficaram muito longe de estar bons. Ou médios até, eu diria. Larissa, Gabriela C e Pâmela. Vocês três vão direto pra eliminação. Bom, em compensação, tem três trabalhos que conseguem administrar o tempo, respeitando o produto. Victor, Vinicius e Andréia. O melhor é... Vinicius. Esse champignon tava muito gostoso. Esse sabor desse molho tava boa. Caramba, o nosso primeiro, terceiro pin. Uhul! 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 Prova da maçã do amor do Masterchef. Que loucura. O grande truque, o grande segredo dessa maçã é o ponto do caramelo. Tem que estar bem lisinho, cuidar pra não ficar muito grosso. Se gruda no dente, não dá pra comer, é muito chato. Esse é o desafio de vocês. Pra se safarem da eliminação. Na prova do croquembuche, eu queimei o meu caramelo umas duas vezes, mas nessa daqui eu não vou deixar ele queimar. Se eu tenho quatro bocas de fogão, sei que caramelo é fácil de errar. Eu vou fazer logo quatro aqui. Cara, eu quero muito subir. Eu quero muito subir. Então eu vou dar vida aqui pra subir. Eu aposto em cima do Roberto, porque ele é muito tranquilo. Eu preciso ser tranquilo pra fazer um caramelo bom. Caramelo, olha lá. Nunca fiz maçã do amor. Caramelo eu não sou muito, não tenho muita intimidade, mas vou fazer. Quando o Jacquin vai cortar minha maçã, eu só penso que o caramelo tem que estar fininho e tem que estar crocante. Faz crack, tá perfeito, tá transparente. Bem, gente, a gente pensou aqui, né? Discutimos os três quais maçãs a gente comeria até o final. Pietro, Roberto e João. Vocês estão salvos da prova de eliminação. Salvos os três, hein? Vamos, Roberto. Como foi? Vocês terão que fazer, obrigatoriamente, de uma forma específica, que é um bife de couve-flor. Com um molho e pelo menos um acompanhamento. Estão preparados? Sim, chefe. Eu vou fazer uma couve-flor assada, bem delicada, com romus de feijão fradinho, beterraba. E eu vou fazer uma salada, como se fosse uma vinagrete, assim. E eu acho que vai ficar bem refrescante o prato, assim. Acho que vai ficar equilibrado. Fazer a couve-flor brilhar não é tão fácil, né? Mas eu vou evidenciar a couve-flor de todas as formas. Que é uma coisa que a gente aprendeu muito, que eu aprendi na minha faculdade de nutrição. Que dá pra utilizar o ingrediente como um todo, então eu tô querendo trazer isso pros chefes hoje. Tá sob controle, Zé? Zé, tá tudo certo? Tô indo. O Zé Roberto tem andado tenso, ansioso. Isso o desequilibra nas provas. O prato vegetariano é um desafio, é algo que eu não faço na rotina. Venho de um momento de turbulência. Tô um pouco aqui agitado, mas vai dar bom. Eu sou bem acostumada com a cozinha vegetariana, porque eu já fui vegetariana por um tempo da minha vida. Mas a minha alimentação é bem baseada em vegetais e tal. Eu tenho mais intimidade com os vegetais que com a carne. Então, eu acho que isso pode ter um ponto positivo, mas não é sempre assim que não vai ser chef, né? A gente tem que focar igual. Preciso subir no mezzanino, porque senão minha filha vai me bater. Tô cozinhando, inspirando aqui e pensando no que minha filha ia gostar, porque ela é vegetariana. Vou fazer o bife de couve-flor, um molho de ervas. Vou reaproveitar a folha, vou dar uma salteada nela. Vou fazer uns cogumelos e talvez uns tomatinhos. Tá apertado o tempo da Larissa. Tá. A Larissa... Caralho, velho. Acho que ela esqueceu que é só 45 minutos de prova. É possível. Ô, amiga, não botou o óleo. Hã? O óleo? Vai esquentar? Uma cartinha ainda. Bora, foca a Larissa. Um minuto! Um minuto pro final. Falta um minuto pra entregar. Eu ainda tô empratando e eu não fritei minha alcaparra. Eu vou desesperadamente, abro o pote e jogo elas na panela. Seja o que eu quiser, mas eu preciso empratar essa alcaparra. Sete. Não esquece o cubo-flor. Vamos lá, gente. Cinco. Cinco segundos. Vamos, Pamela. Quatro. Três. Dois. Um. Para tudo. Jorja. Laura. Esse purê tá muito bom. A vinagrete tá um capricho, bem cortadinha. A tua couve-flor, ela tá bem temperada. Eu gostei do sabor, mas ela passou. Você achou? Ela ficou um pouco mole. Se ela tivesse mais crocante e mais tostadinha, assim, ia ficar um p***o prato legal. Gabriela P. Seu hômus tá ácido pelo limão, mas eu gosto de comida ácida. Então, pra mim, não atrapalhou muito. O ponto da sua couve-flor tá bom, mas o giló e as coisas você meio jogou aí. Isso é mais delicado, bonito. Giorgia. Tá bem apresentado, tá bonito. Ele tá delicado e tá potente ao mesmo tempo. Purê é presente, saboroso, a couve-flor tá boa. E a alcaparra faz aquele... Punch bomba. Gabriela P. Eu não consigo entender o que você fez na realidade. O champignon, esse moio, esse couve-flor é muito esquisito. Muito... Parece que não terminou, parece que você pegou tudo, jogou tudo. Parece que tem a obrigação de usar isso, eu não sei. Não consigo explicar a estrutura do seu prato. Não é bem agradável e vai sofrer. José Roberto, por favor. Pra tu tá fora da tua zona de conforto, eu acho que tu trabalhou muito bem os vegetais. Eu gosto da textura deles. Gosto da textura da couve-flor, tá bem tostadinha, ervilha torta. Tá bonito o prato, mas tá sem sal e sem tempero. Muito obrigado. Teve alguns pratos que eu achei bem interessantes. Gabriela, a tua couve-flor, ela faltou um pouco de tempero mesmo, eu acho. Tá mais marcadinha, mas o acompanhamento tava muito gostoso. E tecnicamente, pra gente, tava bom, você fez um bom trabalho. Mezanino pra você. Laura, eu gostei da ideia do teu prato também. Teu creme de couve-flor com castanha do Pará, tava delicioso. A couve-flor mais molinha, mas eu gostei desse toque com missô, com óleo de argilim. Pra nós aqui, você fez um bom trabalho também, Mezanino. Georgia, pra nós, você fez o melhor trabalho hoje. Parabéns. Mais um pin, hein? Sem fazer muita volta aqui. Dois pratos sem pé nem cabeça, sem tempero. O que que resta pra gente aqui? Técnica, né? José Roberto, você sobe, você ganhou mais uma chance. José Gabriela, infelizmente, Masterchef acaba pra você agora. Não deu. O sonho de ganhar o Masterchef em Serra, mas da gastronomia só tá começando. Vocês vão ouvir falar muito de Gabriela Cunha. Pode deixar. Tchau, gente. Ó, queria convidar você a conhecer o YouTube do Masterchef. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. E acompanhe aqui no YouTube do Masterchef. Porque além do programa, tem bastidores, tem listas, tem uma série de coisas aí que eu tenho certeza que você vai adorar. Tchau, tchau.